A Unicamp acaba de abrir mais uma especialização, o curso de formação continuada para os professores da DEDIC. A especialização conta com 19 disciplinas distribuídas em 5 eixos. São mais de 400 horas de curso que devem ser completadas até março de 2017. Serão, nesse momento, serão contemplados 40 profissionais dos 120 que atuam como professores do total da divisão de educação infantil. Nessa primeira edição, em decorrência de ser uma demanda da reitoria, a gente vai fechar o curso para os profissionais da DEDIC. No entanto, nas próximas edições, inclusive incentivada pela direção da Faculdade de Educação, o professor Luiz Carlos de Freitas, a proposta é que a gente expanda isso para as redes municipais, para os profissionais da educação infantil no geral. Muito mais do que apenas um curso, a EDU-0180 representa uma conquista histórica para a luta de professores no país, especialmente dos profissionais que se dedicam ao ensino infantil. A professora Zilda Oliveira de Farias fala sobre essa nova parceria. Eu me sinto super orgulhosa, entendeu? Passa um filme na minha cabeça em relação às crianças todas que já passaram pela DEDIC, as que vão chegar ainda, pelas colegas, professoras, né, que já há alguns anos buscaram se atualizar profissionalmente, sempre à noite ou sábado, fora do horário de trabalho. A prioridade são as crianças, né, a gente sabe que qualidade na educação, desde a creche, né, que é a primeira etapa da educação básica, a qualidade ela passa por tudo isso, carreira, salário, formação, condição de trabalho, né, então qualquer profissão para ter a sua valorização de verdade tem que ter essa atualização profissional, isso é qualidade para as crianças e as famílias que deixam as crianças com a gente. O reitor da universidade, professor José Tadeu Jorge, avalia a importância da introdução desse curso de capacitação de professores da educação infantil da Unicamp. Essa iniciativa da DEDIC e juntamente com a Faculdade de Educação vai no sentido de qualificar ainda mais o corpo de professores de educação infantil que nós temos na universidade. Fazemos um atendimento expressivo em termos numéricos, já de qualidade, mas sempre é importante evoluir mais ainda em termos dos serviços que são prestados para a educação infantil dos filhos dos nossos funcionários, dos nossos professores, dos nossos estudantes. O professor realmente tem que ter essa formação, né, indiscutível, ele não só pode, ele não necessariamente só fazer a lida dele com a criança, né, só a sua docência. E ele tem que parar para a sua pesquisa, para a sua avaliação e com essas emendas que nós conquistamos aí, com certeza ele vai poder produzir melhor, né, elaborar melhor aí, qualificar o seu trabalho. A parceria firmada entre a DEDIC e a Faculdade de Educação é mais um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, a PREAC, e representa também uma iniciativa inédita da Unicamp, em meio ao cenário das creches das universidades estaduais. Mas se a Pró-Reitoria de Extensão, isso que nós estamos fazendo aqui é extensão, é colocar a ciência construída a partir de dados da sociedade da natureza, a serviço da sociedade que mantém a universidade. E isso para mim é histórico. A gente tem menos de 20% das crianças no contexto brasileiro com acesso à creche. E pensar na universidade, na Unicamp, investindo na educação infantil, num cenário de contingenciamento, num cenário como o nosso, onde inclusive outras universidades estão com desafios em relação a isso, e inclusive algumas recuando, acho que é um privilégio muito grande essa possibilidade de a gente aproveitar esse investimento e esse compromisso firmado da atual Reitoria. Reitoria de Extensão Reitoria de Extensão